A melzinha tá falando Então escuta o que eu te digo Então escuta o que eu te digo Então escuta o que eu te digo Sarra, sarra, sarra no amigo Sarra, sarra, sarra no amigo Sarra, sarra, sarra no amigo No amigo, no amigo No amigo, no amigo Vem sarrando com jeitinho, vem sarrando gostosinho Vem sarrando com jeitinho, vem sarrando gostosinho Vem, vem, sarrando no amiguinho Vem, vem, sarrando no amiguinho Todo mundo salando, vai A melzinha tá falando Então escuta o que eu te digo Então escuta o que eu te digo Sarra, sarra, sarra no amigo Sarra, sarra, sarra no amigo Sarra, sarra, sarra no amigo Vem sarrando com jeitinho, vem sarrando gostosinho Vem, vem, sarrando no amiguinho Vem, vem, sarrando no amiguinho